E aí gente, beleza? Gui Sigo aqui do Oasis Digital e hoje eu trago pra vocês um vídeo com as primeiras impressões do Paukiri RK2023. Esse é o novo console portátil da Paukiri com o chip RK3566, que é o mesmo chip que encontramos em alguns consoles da Ambly, como o RG353P, V e MP. E saindo na faixa de mais ou menos R$ 400, vamos ver com as primeiras impressões se, de repente, ele vale a pena pra você. Vamos lá? Bem-vindos ao Oasis. Bem, antes de começar, eu aproveito pra falar pra vocês, se você estiver interessado nesse Paukiri RK2023, o link de compra tá na descrição desse vídeo. E comprando com esse link, você não paga nada adicional e ajuda o Oasis Digital a continuar trazendo conteúdo assim pra você. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu notei, minha primeira impressão com esse aparelho, na verdade, foi esse D-Pad aqui, o direcional. Ele não é tão ortodoxo como a gente costuma ver aí em outros consoles da própria empresa e de outras também. Se a gente parar pra comparar rapidinho com esse console aqui da Ambly, o RG353P, na verdade, esses dois aparelhos têm o mesmo processador, que é o RK3566. Mas podemos ver que aqui no console da Ambly ele é bem mais tradicional, né? Mais quadradão. E também não fica tão pra fora da carcaça assim. Comparando aqui com o RK2023, a gente pode ver que ele tem as laterais mais arredondadas e ele fica bem pra fora da carcaça aqui. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. A gente vai testar ele daqui a pouco. E a segunda coisa que eu notei foram esses botões de frente aqui, o ABXY. Olhando de frente aqui, você já consegue ver como eles são maiores do que nós estamos acostumados. Isso também não é necessariamente algo ruim. Pra consoles menores assim, eu particularmente prefiro botões um pouco menores aqui na frente. Mas isso é só uma preferência pessoal. Esses botões maiores aqui não atrapalham em nada a jogatina. E a terceira coisa que me chamou a atenção logo de cara foi, na verdade, a qualidade de construção. A Paukiri definitivamente não é uma empresa que foca muito na qualidade dos seus aparelhos. Pelo menos esteticamente falando. Isso pode ser percebido em diversos aparelhos da empresa. E eu vou te falar, na verdade, esse aqui ainda tá longe de ser perfeito. Mas melhorou bastante se comparado a outros aparelhos. Não chega a ser como um console da Ambly, onde tudo se encaixa perfeitamente. Como vocês podem ver aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver através da câmera, tem até uma pequena diferença aqui, né? Na conexão da parte da frente com a parte de trás da carcaça. Mas é bem pequena mesmo, né? Isso aí é pros olhos mais clínicos. Mais uma vez, eu acho que no geral, comparando com os outros consoles da empresa, a Paukiri fez um ótimo trabalho com esse RK2023. Na frente, temos os dois analógicos, que são os mesmos usados no Nintendo Switch e bem comum nesses aparelhos chineses. E é importante mencionar que eles têm a função L3 e R3. Aqui o direcional, que comentamos um pouco sobre ele. Os botões Select e Start. Os botões de frente, ABXY. E uma tela de 3.5 polegadas, na resolução 640x480 e na proporção 4x3, que é perfeita para a maioria dos consoles de mesa retrô. Na parte de cima, nós temos os botões de ombro, L1, R1, L2 e R2, que são em linha. Eu, particularmente, não gosto desse estilo de botão. Eu preferia que fosse algo assim, mais como o RG353P, onde são um em cima do outro. São stacked. Mas, nem tudo é perfeito e, pelo preço do RK2023, eu acho que dá até para engolir. Aqui os botões de volume. Uma porta mini HDMI, para você conectar na sua TV ou no monitor. O botão Reset e o botão de força. Não temos nada no lado esquerdo. Nada no lado direito. E na parte de baixo, nós temos as duas saídas, os alto-falantes, que são estéreos. Uma porta USB tipo C para o carregamento. Uma entrada para o cartão de memória com o sistema. Uma entrada P2 para fone de ouvido. Outra entrada para o cartão de memória. E aqui é que vão os seus jogos. E mais uma porta USB tipo C para periféricos. E na parte de trás, não temos nada a não ser esse adesivo aqui com o logo da Paukiri e algumas informações sobre a bateria. E com o Paukiri RK2023, você vai conseguir rodar todos os sistemas retros até o Playstation original sem problema nenhum. Mas ele ainda tem potência suficiente para você rodar alguns títulos de Nintendo 64, Nintendo DS, PSP e Dreamcast. E ligando o console, essa é a interface que você vai ter nele. O Jellos OS. Eu achei isso bem legal da Paukiri. Ela entrou em contato com os desenvolvedores da Jellos e enviou algumas unidades trabalhando com eles de perto para poder trazer esse firmware nesse aparelho. E posso dizer que esse Jellos é um dos melhores firmwares para Linux atualmente para esse chip. Se você quiser, você pode mudar o IDM para português. É só apertar o botão Start. Vem aqui em UI Settings. Depois em Language. E você pode mudar diretamente aqui para Português Brasileiro. Quando você voltar, ele vai pedir para você reiniciar o sistema. E é só clicar em Yes. E depois de reiniciar, apertando Start, você vai ver que o menu já está todo em português. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, o menu do Jellos, ele tem essa musiquinha aqui que fica tocando. Se isso te incomoda, como me incomoda, é só você apertar o botão Start. Depois você vai em Opções de Áudio. Aí depois você vem aqui embaixo, em Música de Fundo, desliga. E quando você voltar, não vai ter mais música no menu. E esse sistema e esse console, ele é bem plug and play. Ou seja, é só você clicar no jogo e começar a jogar. Vamos seguir no Mega Drive aqui. Eu clico no Sonic, mando iniciar o jogo. E prontinho. Agora é só começar a jogar. E eu vou te falar, hein? Minhas primeiras impressões com essa tela foram fantásticas. É claro que não estou comparando com nenhuma outra tela nesse momento, mas a princípio as cores são bem bonitas. E na minha opinião, 640x480, a resolução dessa tela é perfeito para esses sistemas retros. Principalmente, sendo a proporção 4x3. Os jogos ficam bem bonitos nela. Eu ainda preciso fazer mais testes, mas eu me atrevo a dizer que essa é uma das melhores telas 4x3 que eu encontrei até hoje num console portátil. E pra sair de um jogo e voltar pro sistema, é só você apertar o Select e o botão Start duas vezes. Prontinho. Queria aproveitar um pouquinho pra testar esse direcional aqui com um jogo retro. E ainda testando o direcional, vamos ver como ele se comporta com o jogo de luta. Vamos ver como ele se comporta com o jogo de luta. É, é que o jogador não é bom, mas aparentemente pra jogo de luta também não tive problema pra dar os golpes. Vamos ver como ele se comporta com o jogo de luta. O que eu tenho para dizer a respeito das minhas primeiras impressões com o RK2023 da Paukiri. Eu confesso que minhas primeiras impressões foram boas desse aparelho. Começando com uma tela fantástica que, eu vou te dizer, é uma das melhores que eu vi nesses consoles portáteis chineses. O direcional não é muito ortodoxo, eu tenho uma viagem grande, mas eu confesso que ele foi bem responsivo e faz o trabalho dele. Temos uma saída HDMI, mini HDMI aqui em cima, que embora não seja muito, minha praia eu não vai utilizar com frequência, é um ponto positivo pra muita gente. Gosto também do fato dele já vir com o DLOS, que é um firmware bem versátil e fácil de usar. E sem dúvida, o preço. R$ 400 por um aparelho que vem com chip RK3566 não é nada mal. Algumas coisas que eu não gostei nesse aparelho são os botões de ombro em linha, definitivamente eles não ajudam muito na ergonomia. Outra coisa que eu não gostei é o fato dele não ter Wi-Fi. Se você quiser fazer o download de alguma coisa ou das capas, você vai ter que fazer tudo manualmente, colocando no cartão de memória e depois jogando pro console. Outra coisa que deixa um pouco a desejar também é a qualidade da construção. Sim, definitivamente melhorou bastante se comparado a outros consoles da Pauquiri, mas ainda tem que comer muito arroz e feijão pra chegar a altura de um console da Embernic, por exemplo. Agora, com uma tela bonita dessas, um chip relativamente potente que vai deixar você jogar em inúmeros sistemas, uma ergonomia razoável, saída pra HDMI e mesmo sem Wi-Fi, fica difícil não recomendar o Pauquiri RK2023 pela bagatela de R$ 400. Outra opção que você teria é o RG353P da Embernic com o mesmo chip. Você tem uma ergonomia melhor, botões de ombro um em cima do outro e chip de Wi-Fi, além de também ter a saída mini HDMI. Mas com ele você vai ter uma tela inferior e vai pagar pelo menos R$ 200 a mais. Mas esse é apenas um vídeo das primeiras impressões do Pauquiri RK2023. Eu ainda vou fazer uma análise completa e detalhada dele pra você tomar sua decisão e ver se esse console vale o seu dinheirinho suado. Mais uma vez, o link do Pauquiri RK2023 está na descrição desse vídeo e comprando com esse link você não paga nada adicional e ajuda o ASDigital a continuar trazendo conteúdo assim pra você. Se você ainda não é inscrito no canal e curte esse tipo de conteúdo, considera se inscrever e clicar no sininho pra receber notificações de vídeos futuros. Nós temos um conteúdo bem rico sobre consoles portáteis e games em geral. E se você de repente está interessado num desses aparelhos, mas não está com orçamento no momento pra poder adquirir um, considera participar das rifas do canal. Nós temos um site aí na descrição, rifas oasisdigital.online e toda semana nós estamos fazendo rifas de consoles portáteis. Até o momento, nós tivemos 25 ganhadores e rifamos diversos aparelhos como Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Steam Deck, Odin, One X Player, EOKZO e muito mais. E se quiser, também pode participar do nosso grupo de rifas no WhatsApp, no grupo oficial do ASDigital no WhatsApp, se você quiser tirar suas dúvidas a respeito desses aparelhos, o grupo do nosso amigo Michael no Telegram e também o nosso servidor no Discord. Todos esses links estão aí embaixo na descrição desse vídeo. E antes de ir embora, não posso deixar de agradecer a todos os membros do canal que estão dando suporte pro nosso conteúdo. Um muito obrigado mesmo, de coração. A gente não iria conseguir manter o canal sem o suporte de vocês. Mais uma vez, Gui Sigo aqui do ASDigital, obrigado por assistirem e até a próxima.